Tradição e inovação se encontram no primeiro Festival de Invenção e Criatividade do Recife. O FIC é um momento de celebração, envolvendo espírito inventivo, colaborativo e mão na massa da educação. E será sediado no Museu Cais do Sertão. Junto com o Encontro Municipal de Audiovisual na Educação do Recife, ONCN de 2023. Para que todos possam participar, o festival será transmitido aqui na TV Nova Nordeste, no canal 22.1. E pelo Youtube do canal Educa Recife. E com destaques e especiais no nosso Instagram, arroba Educa Recife Play. Na sexta-feira, dia 5 de dezembro, nos acompanhe das 9h às 11h30. E no sábado, dia 16 de dezembro, estaremos com você das 9h ao meio-dia. Não importa onde você esteja, a magia do Festival de Invenção e Criatividade está ao seu alcance. Junte-se a nós do Cais ao Sertão, neste caminho de descobertas. Junte-se a nós do Cais ao Sertão, neste caminho de descobertas. Legenda Adriana Zanotto